Ele também falou porque Faustão recebeu um coração novo menos de um mês depois da notícia de que ele precisaria de um transplante. É que ele se encontrava no nível de priorização máxima. O que significa isso? Os pacientes que estão internados têm prioridade em relação aos pacientes que não estão internados. Os pacientes que estão internados na UTI têm prioridade em relação aos pacientes que estão internados na enfermaria. Os pacientes que estão internados na UTI sobre assistência mecânica ou com muitos equipamentos têm prioridade em relação àqueles mais estáveis. Então Faustão estava no nível de priorização máxima, o que obviamente justificou essa rapidez. O Ministério da Saúde também divulgou nota afirmando que o quadro do apresentador Faustão o colocava como prioridade na fila de transplantes por causa do seu estado crítico de saúde. Ainda de acordo com a nota, a fila de transplantes é única e vale tanto para os pacientes do Sistema Único de Saúde quanto para os da rede privada. A nota diz ainda que entre 19 e 26 de agosto foram feitos 11 transplantes de coração no país, sendo 7 em São Paulo. Faustão foi o oitavo no estado que tem o maior volume de cirurgias deste tipo. O Ministério da Saúde disse também que no primeiro semestre deste ano foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a vice-presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a cirurgia feita hoje em Faustão pode conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. Esse transplante do Faustão foi feito porque alguém doou esse coração. Então, como é importante que alguém tenha esse ato de doação, esse ato de entrega, para que a vida dele e das outras pessoas que receberam o rim, o fígado, o pulmão, desse mesmo doador, também tenha a vida salva. Obrigado.